Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodDoutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés. Mais uma gravação maravilhosa para você do PodDoutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Você já sabe quem compartilha PodDoutor, espalha saúde. O nosso propósito é levar para você informação boa em saúde. Você sabe que a internet é, infelizmente, recheada de fake news, de informações nem sempre corretas, nem sempre boas. Então, o nosso propósito é o contrário. Então, ó, já vai se inscrevendo, compartilhando com quem você ama, para que você possa espalhar saúde. E como que nós cumprimos o nosso propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Hoje, um programa incrível. Tenho a honra de receber aqui duas personalidades incríveis. Dr. Phil Scheinberg, hematologista. Marco Antônio Biagi, o cabeleireiro das famosas. Os dois, na verdade, têm uma história incrível de vida. Dr. Phil acabou de ser eleito presidente da Sorro, uma entidade mundial e internacional de oncologia e hematologia. É uma honra tê-los aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado por aceitar o desafio de dividir informação, de levar informação para quem está nos ouvindo. Biagi, Dr. Phil, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui e conseguir trazer o homem. Conseguiu. Conseguiu. É só o Biagi para conseguir me tirar. Tirar ele de lá. E fazer um podcast. Legal. Muito obrigado. Eu sempre vejo vocês. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Para mim, muito diferente, porque eu estou acostumado em podcast de beleza, né? Muito obrigado. Saúde e beleza, na verdade, andam juntos, né? Totalmente. Concordo plenamente. Marco Biagi, Dr. Phil, sejam muito bem-vindos. Vamos falar sobre superação e história de sucesso do linfoma. Marco, quer contar a sua história? Olha, a minha história, eu vou resumir aqui. Eu estava no auge do auge profissional, mas auge mesmo. Tipo, documentário na BBC News de Londres, capa da Virginha. Dezembro, eu começo a sentir canseira, mas muito cansado. Falei, ah, é dezembro, né? Movimento é uma loucura, já estou com 50 anos. Olha a nossa mente como é poderosa. Tenho que aguentar até o Natal, porque no Natal eu vou para o Copa, que eu tenho minhas merecidas férias de 15 dias. No dia do Natal, eu acordo com um inchaço aqui e dolorido. Bom, não vou para o Copa assim. Fui no hospital muito famoso daqui. O médico tipo, o que esse mala está fazendo aqui no dia do Natal, né? Fez os exames, você não tem nada. Um linfoma. Ah, um linfoma. Ou uma íngua. Não tem... Falou que era só uma íngua. Uma íngua que o corpo mesmo está curando ou curou. Não tenho nada, vou para o Copa. Cheguei lá, eu já não era mais o mesmo. Mais cansaço e sudorese. De maneira que eu deitava para dar um cochilo para sair, acordava com a cama ensopada, tinha que chamar a camareira. Aí fui no hospital famoso do Rio de Janeiro. Aí esse demorou, o médico demorou, fez exame. Não é nada, é uma íngua. E eu piorando, ainda fiz uma capa da revista Nova lá e minha santa mãe falou, filho, você não está bem, volta para casa. Você tinha 50 anos. Isso faz quantos anos, desculpa, para a gente se contemporanear? Olha, foi 2015. Tá, faz nove anos, tá. É. Aí, não tenho... A minha mãe vem para casa, filho. Voltei, aí eu fui no meu médico e fez um... Uma... Como que chama? Ultrassom. Não, que tira um pedacinho. Punção. Uma biópsia. E aí veio a bomba por telefone. Veio... O que é isso? O que é linfoma, doutor? Não era ele. O doutor Fio ainda... Igualzinho a do Janequina. Eu sentei na cama, falei, como eu vou contar isso para os meus velhinhos, meu pai e minha mãe. Foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. O pior, né, que ele ainda falou, só serve essa médica, você tem que ir. Infelizmente, uma coisa que eu vou falar, que é um podcast sem citar nomes, né? Você imagina a minha cabeça, ela estava viajando. Vou morrer, não vou morrer, como que vai ser da minha vida? Bom, ela chegou e aí a tal consulta, esperado que uma semana, apareceu um ano. Cheguei lá, eu detestei, me senti evasivo. Tinha seis residentes, eu queria contar minha história sozinho. É uma... Se eu linfoma muito sério. E se já começa aqui, meu amanhã. Me apalpou na frente dos residentes, eu sou de cueca. Saí de lá, falei, não volto aqui mais. Anjos existem. Encontrei a Bernadette, que é uma cliente minha, com marido muito famoso. O que está fazendo aqui? Eu falei, ai, olha, estou com linfoma. Encontrou ela na clínica? Lá no hospital. No hospital? No hospital. No sírio. Não, só tem um médico, o Busaides, ligou para ele. Você vai lá, ele me arrumou no dia, seis horas da tarde, eu fui lá, ele falou, olha, fique tranquilo, quem cuida de linfoma é o fio. Fio ao cráter. Aí já me passou para o fio, já bateu na primeiro momento. Olha a diferença. Sabe, mas tudo vai dar certo. Já vamos começar amanhã, sete da manhã aqui, meu. Ele até riu que eu falei, ah, não acordo cedo. Sério isso? Não pode ser dez. No dia seguinte já, Fio? No dia seguinte. É sensacional. Mas se eu explica para quem está nos ouvindo, lembrando que nós somos um podcast de saúde, claro que todos os profissionais de saúde são muito bem-vindos a nos assistir e assistem, mas ele é voltado para profissionais, para pessoas não de saúde. É, normais, diria que os médicos não são normais. Mas é verdade, médicos não são normais. Nós temos que falar a linguagem. Boa, tá certo, perfeito. Mas explica o que é o linfoma. Essa história do dia seguinte até eu fiquei impressionado e também queria que você falasse sobre essa questão dele chegar lá no pronto-atendimento, que você... Trantamento humanizado. No pronto-socorro, é, tem essa questão também, mas chegou lá, palpou, tinha uma íngua e tinha mesmo, né, Fio? Mas e aí, me conta essa história dessa trajetória, porque o tempo é importante, não é verdade? Ele é importante, sim, ele é bem importante e essa questão, eu queria aproveitar essa primeira fase da sua doença, vamos dizer assim, para levantar alguns pontos importantes que você já ia... Você já mencionou alguns deles, né? Quer dizer, essa questão da íngua, né, que a gente... O termo médico é linfonodo, né, ou gânglios, que é o termo mais técnico. Íngua é o jargão popular que você fala íngua, todo mundo sabe do que você está falando. Eu falo linfonodo, a pessoa olha para mim assim. Gânglio, íngua, hã? Entendeu? Agora, crescimento de ínguas, vamos falar dessa forma, ele é relativamente, não é tão incomum assim, né? Você tem uma infecção de garganta, você pode, você deve ter notado, né, que às vezes cresce um pouquinho os gânglios aqui do pescoço. Então, processos inflamatórios, infecciosos, você tem um crescimento que é a resposta imunológica, na verdade. Então, é bom que, inclusive, eles estejam lutando contra um vírus, uma bactéria. Só que tem alguns sinais de alerta, né, para quando esse gânglio, ele, ou íngua, né, ele é uma coisa infecciosa, uma reacional, que a gente chama, né? Alguma coisa ou não reacional. Porque não reacional é alguma coisa primária daquela íngua que não está reagindo a nada e que está acontecendo alguma coisa lá dentro. E aí pode não ser bom. E aí, então, quais são, com o que a gente fica atento, né? Então, se você tem um quadro claramente infeccioso, estou com dor de garganta, estou com tosse, congestão, e tem os gânglios do pescoço, e você palpa e dói, gânglio inflamatório, íngua inflamatória, costuma doer. Quase sempre dói. É um importante diferencial, assim, se você palpou e dói, na hora que você manipula, seja na axila, na região do pescoço, né, nas regiões, as cadeias superficiais, que a gente chama, né, que é cervical, que é o pescoço, axilar e as inguinais, que é onde a gente consegue palpar, né? Mas a gente tem gânglio no corpo inteiro. Tem gânglio no tórax, no mediastino, que é entre os pulmões, no abdômen. Lá dentro, lá dentro. É, a gente não palpa aí, tem que fazer exames de imagem pra conseguir. Mas os palpáveis, e se você tem um quadro claramente, é, uma clínica, né, e dói, é inflamatório, e você palpa e a pessoa fala, ai, entendeu? Isso é inflamatório, é reacional, a gente fica bem mais tranquilo. Pode até ser uma dor, uma questão na boca, na língua, uma feridinha pode dar um gângliozinho. Às vezes a gente vê cortes que levam a um aumento do gânglio axilar, às vezes uma foliculite, né, aquelas infecções do pelo. É uma reação inflamatória, infecção, doenças autoimunes, por exemplo. Tudo benigno, tudo benigno, essas que você tá falando. Por exemplo, doenças tipo lúpus, artístico inflamatório, que tem um fósforo inflamatório, também pode querer, já vi muito. E essas também doem? Pode, sim, muitas vezes dói, já me pedi pra fazer muita avaliação. Você pode imaginar o que, assim, a pessoa vê um gânglio já, essa semana eu já vi acho que uns dois, três, só essa semana que ele tá tendo, entendeu? Então, assim, é bastante comum. Agora, quando é que a gente se preocupa? Aqui que é o ponto. Se a pessoa não tem absolutamente nada de sintomas, não tem uma doença de base, não tem um quadro infeccioso, não tem um quadro inflamatório, e aí, de repente, começa a crescer um gânglio do nada. Do nada. Obviamente que a gente tá falando de gânglios visíveis, porque aqueles gânglios que estão mais profundos, você não consegue ver. A não ser que ele cresça muito e comece a se comprimir, a pessoa sentir uma dor, mas isso a gente não consegue ver, olho nu, tem que fazer exame de imagem. Aí a pessoa chega com queixa de dor, com desconforto e tal. Mas os visíveis, o pescoço é visível, você se olha todo dia, as pessoas estão se olhando todo dia. Então, é mais óbvio. E se ele cresce e ele é duro, porque o gânglio inflamatório é mais mole. Ele é duro. E você consegue... Mas um toque de uma pessoa que não é da área já consegue perceber? Não, consegue. Um toque médico. É, obviamente que a gente treina, a gente estuda, treina, passa. E tem uma experiência... Então, você consegue, do toque, já sentir o naipe da coisa. É menos empedrado. É, o gânglio duro, que não dói, que cresce do nada, esse gânglio, meu... Merece investigação. Todos os gânglios merecem investigação, mas esse é aquele que você fala, meu, que para tudo... Acende a luzinha amarela. É, vamos... Isso aqui não era... Alguma coisa está acontecendo. Tem alguma coisa nesse gânglio que está... Porque esse era o meu questionamento, né, Biad? Quando você foi ao pronto-atendimento, acho que a gente bate essa dúvida, né, Phil? Se o colega lá fez... O que ele podia fazer ali, né? Era pensar no menos pior, vamos dizer assim. E ouvir a sua intuição. Isso. Desde o primeiro momento eu sabia. Não é coisa boa. Mas a gente fica protelando. Mas a gente pergunta para o paciente. Você já teve isso? Você já viu isso no passado? Então, isso é importante. A intuição é um pouco de história da... A pessoa se conhece muitas vezes. Ah, sempre que eu tenho isso, isso acontece. E se não vem com essa história, a gente já fica... A gente ouve o paciente, quer dizer, a anamnese. Quer dizer, ainda é muito importante... Muito, muito. Você ouvir o paciente e ver o relato do paciente. E depois o Biagem falou que teve um outro sintoma que foi a sudorese. Assustadora. Então, essa sudorese também ser um quadro infeccioso importante por trás, espontânea, assim, principalmente à noite, os pacientes falam que encharam com a cama, que tem que trocar a roupa de cama, fora do normal, fora de... E com febre ou sem febre? Pode ser com febre. O meu era sem febre. Eu levantava no espelho cheio de água, de suor. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sua mesmo. Mas sua mesmo de trocar a roupa de cama. Os pacientes relatam, assim, uma coisa muito... Não é aquela coisa de, ah, está um pouquinho mais quente, eu dei uma suada. Não, é ensopar. Pode estar associado à febre ou não, no caso dele, não tinha febre. Mas, assim, aí você nasce um ganglionado, ele está preocupado, ele sabe que não é alguma coisa que é normal, que ele já se conhece. Aí aparece uma sudorese, que é uma outra coisa também que pode estar associada a um linfoma, mas também pode estar associada a um quadro infeccioso. Então, é uma coisa não tão específica assim. Mas quando você começa a juntar as coisas, a coisa começa a apontar numa direção que você precisa olhar para essa direção aí. Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui é o medo só tem poder até que você o encare de frente. Demais, você fala, Mário. Aí ele perde a força. Então, eu via tantos protocolos, né? Tirar líquor da cabeça, da coluna, né? Meu Deus do céu. Chegava lá, eu não dormia, ficava apavorado. No dia seguinte, era uma picadinha. Tudo bem, não é tomar um sundae de chocolate, mas não doeu nada. E eu sofria por isso. Então, sabe? Não tenha medo. Você tem que encarar de frente. Então, era assim. O que tem que fazer? Essa aceitação e coragem, teve alguém que te deu, além do doutor Filipe, teve alguém da família, colegas que falou, tamo junto, vamos nessa? Não, o importante é a família, mas no meu caso foi confiar mesmo no médico, na equipe médica e a fé que eu tenho inabalável. Em momento algum, achei que eu tava morrendo. A história é, né, Phil? Mais de 40 dias em coma, porque depois quando eu achei que eu tava curado, eu senti uma falta de ar, me leva pro hospital. Aí que começou, né? Paradas cardíacas. O Phil pode explicar. Nossa senhora, quanto tempo a gente tem aqui. Você pode, doutor? É porque, não, ele tem a vontade pra estrelas como vocês, a vontade. Ele acabou de juntar meses e 30 segundos. Porque teve esse primeiro momento, então, que fez o diagnóstico do doutor Phil. Aí a gente viu pela história toda, quer dizer, a coisa precisava ser vista rapidamente. Sim. Foi aí que a gente, no dia seguinte, a gente já internou e já começou um tratamento específico. Porque você já tinha visto a biópsia. Sim, sim. A gente já tinha lá o histórico. A gente passa muito tempo também educando, né? Porque as pessoas chegam, 99% chega sem saber. Pode até ter lido alguma coisa, mas quando acontece com... Você esquece tudo que você leu na vida sobre aquilo, porque agora mudou de figura, né? Tá acontecendo com você. Então, a gente tem que educar. E a gente enfatiza muito essa questão, né? Obviamente que os pacientes têm muitas preocupações em relação a se tá aqui, se tá ali, se já espalhou, se já espalhou. Pra linfoma isso não é tão importante. Diferente, por exemplo, de um tumor de órgão sólido, né? Que a gente fala de pulmão, de bexiga, de mama. O de intestino, se saiu, se tá espalhado. No linfoma isso não é uma coisa tão crítica. A gente educa muito os pacientes e a gente enfatiza muito que a gente entende que tem uma ansiedade, que a gente tem um medo. É muito importante naquele momento. É muita informação em pouco tempo. É tipo, o chão tá se abrindo, o céu tá caindo. Isso é... A gente tá, de certa forma, acostumado a lidar com essa situação. Então, educação é muito importante. Tranquilizar é muito importante. E focar, né? É focar. Olha, o mais importante nesse momento é a gente acertar e definir o diagnóstico. E a partir daí a gente vai definir o tratamento correto. Porque se você define errado, o tratamento vai sair errado. Então você consegue trazer o paciente num estado de foco, né? De trazer aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Obviamente no contexto de tranquilizar e da ansiedade toda levando isso em consideração. Então isso é algo que a gente acaba fazendo simultaneamente. É muito importante. Mas no caso dele, isso teve que acontecer de uma forma rápida. Então a gente teve que fazer tudo isso e já... A gente vai ter que se tratar, tipo, não, amanhã. E foi aí que eu aprendi que ele não gosta de acordar cedo. Porque a gente falou assim, vou às sete da manhã. Aí ele falou, não, tudo bem. Depois eu falo com ele no telefone. Ah, mas não dá pra ser às oito. Hoje, entendeu? Eu já conheço a figura, mas é... Não, porque os seus casamentos são mais à noite, né? Não. Não tem noivo às sete da manhã, né? E depois que eu saí, a vida da gente muda quando você fica muito tempo internado, né? Você troca o dia pela noite. Então eu durmo tarde e eu não gosto de acordar muito cedo. E eu falei pra ele, pode ser às dez? É. Agora... Eu me lembro uma coisa que você me falou, Fio, agora que eu lembrei. Quando ele falou que ia ter que fazer o cateter, né? Tô com ele até hoje, preciso tirar. Ele falou, ele vai ser o seu... Eu já fiquei assustado. Ele vai ser o seu melhor aliado, o seu melhor amigo. Você vai lembrar disso. Dito e feito. Quando eu vou tirar sangue, aqui é tão prático. E dolor tem... A cada três meses eu vou lá, né? Fazer a limpeza do cateter e renovar os exames, né? Mas outra coisa também, eu escondi minha doença. Porque eu tenho um business grande. Eu tinha preconceito... Eu li você falando sobre isso. ...das clientes fugirem. Eu lembro de você. Eu tinha contrato milionário com a Avon, deles me descartarem, sabe? Eu tinha medo da reação das pessoas. Eu me lembro que o dia eu cheguei, quando chegou... Eles falavam tantos dias, eu não me lembro, 14, 17, que o cabelo cai. Falei, imagina, eu não tive nem enjoo. Deus é comigo. Quando eu acordei, a fronha estava cheia de cabelo. Que eu fiz assim, saiu a mecha inteira. Eu dei um grito. Fui tomar banho, ralo cheio de cabelo. Chamei meu pai velhinho, ainda estava vivo. Me leva no barbeiro. Está atravessando a rua de casa. Passa. Imagina um barbeiro simples. O Biagio chega lá, ele não estava acreditando. Pior ainda, quando eu falei, raspa com a navalha. Ele, olha... Com a navalha. Cojac. Você lembra do Cojac? Cheguei no salão. Quem chega? A Anitta, com o senhor, na época. 10 milhões de seguidores. Eu era bombado de ir à academia, tirar camiseta e boato, sabe? Fazia cena. E aí a Anitta, nossa, que gato, adorei o look. Eu falei, raspei porque meu pai estava internado. E estava mesmo. Só que aí, meu querido, as mesmas pessoas... Porque eu sou uma pessoa amada no digital, nas redes sociais. E na vida real, em todos os lugares. É, os mesmos... As mesmas pessoas que te veneram, aí os haters já começam. Mas está diferente, está meio amarelo. Olha a sobrancelha como está rala. Olha o cílio como está caindo. Aí é punk se eu ver aquilo. Mas eu, um conselho que eu dou também para quem está aí. Vá trabalhar. Vá morrendo. Chega lá, você esqueça. Você esquece. Eu falo isso todo dia. Eu falo isso todo dia. Sabe? Deus que me perdoa, querendo dar dor na minha frente. Eu ia trabalhar. Chegava lá, eu esquecia. Né? A vida continuou. Eu me lembro que um dia eu tomava... Como que era? A cada 21 dias eu tomava... Eu tinha que dormir lá umas duas noites tomando sacos. Um pouco mais. É. Uns 4, 5 dias. Eram umas 3, né, doutor? Um pouco mais, uns 4, 5 dias. Aí, um dia, a nova que era a revista que me deixou famoso, que eu fiz capa há 30 anos, ia mudar para Cosmopolitan, americana. Eu falei, ah, não vou perder essa capa. Eu fui. E aí eu cheguei. Você imagina, todo mundo está doente. Já sem cabelo. Só que ninguém tem coragem de perguntar, né? O Marco Antônio só ficava olhando, eu vendo os comentários. Aquele dia eu fui assim. Parecia que eu estava pisando em nuvem, mas fiz o cabelo. O cabelo ficou lindo. Então, eu trabalhei até o último momento. Chegou uma hora que você fica um ET. Daí não dá mais. Não dá mais. Não dá nem para peso de aguentar um babyliss ou uma tesoura, ou uma escova. Então, eu digo isso, sabe? Não tem gente que recebeu o diagnóstico e ainda está bem. Vá trabalhar. A vida continua. Isso é minha experiência que eu posso passar para as pessoas, sabe? E a minha cabeça, o tempo inteiro, eu nunca pensei, eu vou perecer. E quando você está lá, eu me lembro, essa cena fiora muito na minha cabeça, que o nosso cérebro vai esquecendo tudo, né? É uma tendência do nosso cérebro, né? Graças a Deus. Duas coisas eu não me esqueço. Eu entubado, eu tinha uma sede mortal, e elas pegavam gás e com água. Eu daria tudo que eu conquistei. Por um copo de água. Por um copo d'água com limão, muito gelada. Isso que você falou da coragem do trabalho, de enfrentar o medo. Isso é incrível, porque a medicina tem uma barreira muito grande, né, Phil? Em relação à espiritualidade, à fé. A gente não estuda isso na faculdade, né? A gente é o corpo físico. Mas com 100% de certeza, você é uma experiência viva disso, a nossa cabeça comanda, não só ela, mas comanda muita parte do seu êxito, da sua superação. Se você se entregar, se você para de trabalhar, por exemplo, qual que é o sentido? Ficar em casa, na cama, pensando bobagem? Então vai pra cima, encara o medo, vai só te ajudar. O Phil falava, tem que fazer isso. Vamos fazer, eu queria fazer logo, né? Vamos fazer. A gente, às vezes, até organizava o tratamento dele para terminar determinado horário, tipo umas três, quatro, para ele poder ir para o salão depois. Sensacional. Então, assim, até a gente coordenava essas coisas. E esse ponto que você falou, Biagio, você falou bastante coisa, assim, mas dos pontos que você falou, essa questão de não parar, é uma coisa que eu fiquei 15 anos nos Estados Unidos fazendo minha formação de clínica médica, oncologia e hematologia. E lá é muito mais normal, comum, as pessoas seguirem a vida, vida que segue. Perfeito. Vai para o escritório, vai de manhã, faz tratamento, volta para o escritório. E quando eu cheguei no Brasil, eu comecei em 2012, 2011, 2012, e é o primeiro diagnóstico de linfoma que eu fiz, a paciente jovem e tal, que linfoma, ah, eu preciso de um atestado. Você vai de um atestado para quê? Não, eu preciso, são seis meses do tratamento, eu preciso de seis meses de atestado. Eu falei, não, você não tem seis meses de atestado, você não vai ter nem nada de atestado. Você vai fazer o tratamento, vamos ver como é que você vai ser com a vida que segue. Entendeu? E aí, o pessoal começou a ficar meio assim, eu cheguei meio americanizado. Isso é incrível. O que você está falando agora é incrível. Não, não, mas eu faço isso até hoje. Isso é muito disruptivo, muito, muito. Não, mas a cabeça, muito, a cabeça faz parte, o paciente precisa estar lutando junto, a gente briga, mas a gente precisa do paciente brigando e a cabeça, precisa estar junto. E cada segundo que você fica pensando na doença e ficando em casa, é mais, sabe, detrimental que você vai ficar pirando e pensando em groselha, que nem a minha filha fala. Entendeu? É isso, pô. É isso. Então, aí, você tem uma ideia, eu vi uma paciente com linfoma de rótica agora, a família inteira de médica, ela estava na faculdade de medicina. Eu vi agora, essa semana, o pai é médico, a mãe é médica, né? E eu tratei ela faz uns seis, sete anos, seis anos atrás, acho que faz uns seis, sete anos atrás. Ela estava na faculdade de medicina, ela teve o linfoma, agora já está, faz seis, sete anos, quatro anos. Sabe quantos dias ela perdeu da faculdade de medicina dela? Quantos? Nenhum. Acredito. Eu cheguei para ela, falei assim, você não vai perder. Por isso que ela se curou. Você vai para a escola, você vai continuar, mas eu falo com a professora, eu escrevo uma carta para você, fazer o exame em tal data, a gente, e aí a universidade foi bem acomodativa. É, do jeito que tem que ser, né? Assim como toda empresa seria. Sim, uma empresa seria, a universidade foi, acomodou bem, né? E ela se formou com a turma dela, entendeu? E assim, então, isso para mim, eu senti que no Brasil tinha uma cultura muito de, vou ficar em casa, fazendo o que? Você vai deixar todo mundo maluco, você vai ficar maluco ou maluca, entendeu? Então não vai ajudar em absolutamente, você vai até esquecer, se parece, vai fazer outra coisa, vai ter outros problemas, e deixa que a gente toca essa parte aqui, deixa que a gente se preocupa com esse troço aqui, com esse tal desse gânglio, transfere para a gente essa preocupação, deixa a gente ficar sem dormir, entendeu? E você manda bala, faz as coisas, vai ter dias melhores e piores, e se você tiver um dia, você está se sentindo 70%, faça o 70%, porque isso é 100%. É verdade, né? Se você estiver se sentindo 50%, faz 50%, trabalha meio dia, sai um pouco mais cedo, é 100%, para você é 100% aquele dia. Então a gente acaba, eu concordo, eu não sabia que isso era uma coisa que vocês já tinham tocado nesse podcast. Não, não, no podcast não, eu falo isso lá na nossa clínica. Ah, não pode não. Ah, eu achei que era no podcast, não. Não, não. Por isso que eu estou emocionado. Ah, eu achei que vocês falam. Porque eu falo isso para eles, para o pessoal lá da clínica, o tempo todo, né? Porque a gente atende colaboradores de empresas, atende todo mundo que quer atestar o tempo inteiro. E é uma coisa muito, que nem você falou, é estranha. E é uma cultura. Eu estranhei. Eu também. É culturalmente, né? Eu estranhei. Porque aqui, em geral, infelizmente, e eu vou falar porque é uma verdade, né? A pessoa está querendo, parece que ela quer se aposentar. isso é um absurdo porque quando a gente para de trabalhar a nossa mente, o nosso trabalho vai se atrofiando a nossa mente vai se atrofiando e você em ocupação, seu corpo também vai se depreciando então é fundamental que você continue fundamental, claro que nem você falou né quando tiver com dor você deve ter tido dor em algum momento o analgésico não conseguiu debelar essa dor, tá com febre ou tá mal claro, vamos descansar 70% faz 70% vai até onde você sente aquele dia ninguém tá falando pra você ficar se sacrificando vai sentir o Marcos, você tocou num ponto muito interessante você falou que no início você teve um pouco de vergonha de se expor em função dos contratos por ser uma pessoa mas isso acho que é o contrário, o exemplo que você deu deu força pra ti, pro tratamento e pra muitas pessoas eu ouço isso e sento na minha cadeira mulher, a gente já viu uma loira linda até postei ela sabe por que eu vim aqui? porque eu tô com câncer no cérebro e acho que vai ser tão cedo eu não vou cortar mas o meu cabelo já vai começar aqui segunda-feira eu dei o meu exemplo de vida e depois passa um tempo a pessoa volta já com o cabelo porque tem muitos médicos que não dão esperança nenhuma outra coisa que é muito importante até palestra sobre a humanização do médico nessa estada que eu fiquei cinco meses né no hospital teve muitos médicos famosos que passaram de diferentes por mim né e eu me lembro porque o fio é o meu médico né porque eu me lembro outros chegavam foi no banheiro tomou água tá fazendo físio virava as costas e tchau e o fio eu me lembro eu lá morrendo tá eu sentia a mão dele quente sempre vai dar tudo certo vai ficar bem isso é uma importância muito e uma coisa que não custa nada que o médico tem que você tem que sentir essa segurança porque não leia google sobre a tua doença não dê google não leia bula de remédio senão você se joga do empire state isso não me interessa agora eu acredito que também junto ele é ciência mas paralelo a isso eu sei que a minha mente é poderosa e ela dá uma mensagem para as minhas células que eu tava lá morrendo sabe o que eu pensava o que eu amo e não tem nada a ver com luxo com nova york eu pensava tá comendo um pastel com caldo de cana gelado andando no sol de copacabana que eu amo aquele sol da meio dia que as dermatos odeiam depois que você entra no mar gelado aquilo cura tudo eu só pensava no simples prazer e a minha mente em minuto algum eu falei ai acho que eu vou embora não sensacional sabe nunca isso não existe que é o fator também da nossa cabeça é poderosa depois né quando aí quando eu saí de lá e eu me lembro também olha que loucura que é nós falarmos eu me lembro né outra coisa que aquela voltando lá aquela pessoa aquela médica que eu testei você vai usar a nossa assessoria atua ou do hospital como assim eu nem sabia se eu ia ficar vivo assessoria num momento desse eu quis falar quando eu tinha uma notícia boa pra dar com 37 quilos a menos olha né dei um jantar pra eles pra equipe de gratidão eu tava assim né postei me animei na hora fazia meses que eu não postava né jantar de gratidão pra minha equipe quando eu entrei no carro tinha 55 mil comentários guerreiro você vai sair dessa eu orei muito por você e o telefone tocando era veja Marco Antônio acho que tá na hora de você falar você vai impactar muitas vidas e eu que não sou bobo nem nada falei vai ser capa ele é claro nós vamos derrubar uma capa sobre os voos de o tráfico aéreo em São Paulo de helicópteros mas tem que te fazer a foto amanhã e a entrevista depois de amanhã aí o que eu tinha medo que essa história de sofrer por antecipação eu fui a chamada era quando eu acordei eu não reconheci meu corpo e eu um pau na capa da veja São Paulo que é mais poderosa que a vejona ou um anúncio da vejinha é mais caro que a veja mãe pra vocês terem uma ideia aí foram tantos milhões de que receberam lá né de e-mail e eu fui abraçado pelos brasileiros totalmente de maneira que olha o cabeleireiro da Avon olha o cabeleireiro que tava lá na Maria Braga olha o cabeleireiro da Galisteu eu passei a ser ei guerreiro orei muito por você você vai ficar bom então eu acredito também né a energia né das pessoas e aí você veja bem quando eu sentei na cama né eu me lembro por isso que o filme é muito especial pra mim esse era o o neuro eu falei doutor eu vou voltar andar não posso te prometer eu vou sim porque eu acredito em Deus e acredito no meu poder bom ainda tô de bengala né mas já fui até pro Japão palestrar impactar vidas você entendeu eu lembro da onde eu sentei na cama falei agora olha de onde eu saí até onde eu cheguei eu não nasci pra que meus americanos chamam síndrome de por mim pobrezinho ai coitadinho dele não olha de onde eu saí tudo o que eu conquistei vou virar um palestrante vou palestrar de graças pra grandes causas e vou cobrar caro e vou sobreviver nesse momento que vai demorar até eu voltar a andar das minhas palestras e assim foi feito sensacional viu aproveitando daí falando mais já que nosso assunto também é da superação mas pensando aí na questão do linfoma em si conta pra gente no geral o Biage é um exemplo de um herói na verdade um guerreiro e um exemplo pra todo mundo que tá ouvindo que tem algum parente a prevalência sempre existe a incidência tem muita gente que tá ouvindo que tem alguém na família mas conta como que é o prognóstico quando uma pessoa tem um linfoma e consegue pegar no começo e consegue ter a oportunidade de achar um fio na sua frente lembrando que o Brasil é gigante às vezes quem tá ouvindo lá longeão também tá falando poxa vida será que como eu posso procurar ajuda que tipo de ajuda como que o sucesso ou não do tratamento e da cura em cada caso o que você diria sobre isso o linfoma na verdade como eu falei alguns minutos atrás quer dizer ele ele é uma manifestação neoplásica de uma célula chamada linfócito e o linfócito faz parte do nosso sistema de defesa se você pegar um hemograma muitas pessoas devem reconhecer o hemograma tem muitas células lá e uma delas é o linfócito esse linfócito ele é produzido na medula óssea aquela estrutura que a gente tem dentro dos ossos que produz todas as células do sangue uma delas é o linfócito ele ronda a corrente sanguínea e ele tem essas casinhas aí que são os gânglios eles ficam de prontidão porque se tiver infecção na garganta o linfócito já tá aqui pra atacar no pulmão no trato gastrointestinal enfim vai dominar o corpo inteiro e aí você tem aquela situação em que ele é recrutado pra atacar um inimigo de fora uma infecção alguma coisa ou um processo você tá tendo um processo inflamatório mas você também tem uma manifestação neoplásica dessa célula que ela se torna tumoral neoplásica é câncer tumoral é câncer você tem um linfócito que se tornou maligno por algumas alterações genéticas intrínsecas dentro da célula e que aquilo agora começa a crescer sem um estímulo sozinho e começa a aparecer se é um gânglio superficial no pescoço axila região inguinal a pessoa nota se é uma coisa um pouco mais profunda na região do tórax abdômen aquilo geralmente acaba ter que ter uma certa proporção pra começar a comprimir e sentir dor aí a pessoa procura o hospital ou tem manifestações tipo mal estar queda do estado geral perda de peso sudorese são coisas que estão associadas também a esse tipo de quadro e vai crescendo sem controle vai crescendo sem controle agora você tem diferentes quando o linfoma nasce quando ele acontece ele acontece ele já nasce com uma certa biologia eu vou ser um linfoma agressivo ou pouco agressivo ele já nasce com esse comportamento são dois tipos são dois tipos você tem aquele linfoma que cresce de uma forma muito indolente crônica devagarinho que vai pode demorar meses ou anos de crescimento que é o clínico de linfomas indolentes ou de baixo grau ou de baixo risco tem vários nomes pra falar desse grupo aqui mas tem o outro que é aquele linfoma agressivo esses crescem mais rápido então esses crescem são semanas semanas às vezes dependendo do linfoma dias poxa vida e a idade que mais é acometida dependendo do subtipo tem linfomas que acometem pacientes mais jovens por exemplo linfoma de Hodgkin que geralmente pega O Hodgkin está naquele grupo do não indolente. 15 a 30 anos. Ele é considerado um linfoma agressivo. Os indolentes, o mais comum é o folicular, bem mais comum. E dos agressivos, o mais comum é o difuso de grandes células B, dos não-Hodgkins, que tem essa classificação do Hodgkin e não-Hodgkin. O Hodgkin é um subgrupo separado. Foi o primeiro linfoma a ser descrito em 1832, pelo Thomas Hodgkin. E aí ele é diferente, mas ele é considerado um linfoma agressivo. A grande maioria são os não-Hodgkins. São mais lentos. Não, eles também podem ser agressivos. Essa divisão entre indolente e agressivo é nos não-Hodgkins. Então, isso é muito importante, porque isso define muito como é que a pessoa vai apresentar, qual vai ser a sua manifestação e o tratamento, tudo, na verdade, vai definir tudo. Então, geralmente, o linfoma agressivo, o paciente chega meio que chegando, assim, com sintoma, com alguma queixa, com alguma coisa, a coisa tá crescendo rápido e tal. Dos indolentes, ele pode ter uma queixa depois de um tempo que isso aí tá crescendo, ou a gente acha por um exame de, às vezes, até um machado de exame. Um hemograma, sem querer, acha um linfócito atípico. É, ou faz um atomo, faz um exame raio-x. É, sabe, eu tenho um caso muito curioso de linfoma, assim, que o cara tava numa briga, brigou com o policial, parou o carro, não sei o quê, aí teve uma altercação lá com o policial, quebrou a costela, foram no pé, fizeram raio-x de tórax, tinham uns gângulos aumentados, e a costela virou de menos. Aí viu que tinha um aumento dos gângulos no raio-x, e o linfoma de Hodgkin. Entendeu? Então, assim, às vezes pode ser... Short dele, short. É, 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 tem várias histórias, assim. Então, assim, o linfoma, dependendo da sua agressividade, da sua biologia, ele vai definir como é que ele vai se apresentar, qual vai ser a sua repercussão no paciente, e qual vai ser, obviamente, o tratamento. Então, resumindo, assim, o linfoma é uma manifestação cancerígena, né, ou neoplásica, ou tumoral, de uma célula chamada linfócito, que faz parte do nosso sistema de defesa. E o tratamento, obviamente, a gente vai atacar essa célula, e a gente vai atacar o nosso sistema de defesa. Porque se a doença está no sistema imune, né, nas células imunes, que são células do sistema imune, que a gente chama, a gente está atacando o nosso sistema de defesa. Então, a defesa vai... E em relação à idade, a incidência por idade? Tem desde jovem, tem uma idade mínima, né? Tem, desde criança, até. O Biagi teve esses sintomas com 50 anos. Já sobe. É rápido, é. É muito rápido. Olha que legal. Então, o dele era mais o agressivo. Então, o agressivo... Aí o tratamento é melhor, né? É. Responde melhor. Curiosamente, é. Dependendo da idade, dependendo... Tem mais de 60 subtipos de linfoma. Se você pegar 60. Então, assim, tem linfomas que... O linfoma pode acontecer em qualquer idade. Eu estou tratando de um paciente hoje, que ele está com 91 anos de idade. Eu estou tratando, ele está no terceiro ciclo de tratamento, e está respondendo super bem. Então, assim, você tem linfomas que acontecem em criança, em adolescentes, adultos, jovens, e, obviamente, pessoas de mais idade. Dependendo do tipo, isso você tem uma maior predileção de uma determinada faixa etária. Então, isso é... Isso tudo bem, mas... Acomete todas as idades. Acomete todas as idades. Desde as crianças, bem a parte pediátrica até... Pediátrico. A terceira idade. Até 90. Acho que também tem uma terceira idade, né? Então... Então... Quando a gente fala e está contando para o paciente, ah, o teu linfoma é agressivo, né? Ele tem crescimento rápido, aí vem aquela preocupação de que é ruim, é pior. Mas, de certa forma, é um pouco anecdotal, porque esse é o tipo de linfoma que responde muito rápido. Porque a quimioterapia, ela pega aquelas células que estão dividindo. E quanto mais rápida a célula estiver dividindo, mais ela vai ser intoxicada pelo quimioterápico. Se é uma célula que está dividindo muito lentamente, ela vai ser incorporada. A quimioterapia vai ser toxico, mas não vai ser tão... Então é mais difícil de curar esses, que são mais lentos. Os mais rápidos a gente consegue curar. A gente acaba tendo essas palavras médicas, né? Então, tumor agressivo responde melhor à quimioterapia. Quer dizer, o tratamento funciona melhor. Então não se assuste, às vezes, que você receber um diagnóstico de tumor na biópsia, ela é mais agressiva, que o médico te fale. Porque é até bom que seja mais agressivo, porque o tratamento vai ter mais chance de dar certo. Ele responde mais a quimioterapia. A gente consegue... Esses agressivos a gente consegue curar numa porcentagem dos pacientes. Boa, inclusive, né? O linfoma, a gente, dependendo do tipo, tem altas taxas de cura. E os de baixo grau crônicos, indolentes, aqueles que vão mais lento, a gente não consegue. A gente administra por mais tempo, mas erradicar é mais difícil. Então, mas assim, tem seus lados positivos e negativos desses dois subtipos. Mas isso que você notou é uma coisa que a gente vê com bastante frequência, Viagra. Isso realmente, a coisa realmente derrete, assim, quando você começa o tratamento. É impressionante. E junto com a sudorese, parecia que eu tinha corrido uma maratona, cheirava forte, né, o meu suor. Na primeira já estirpa, já acaba. E olha como é engraçado, o médico tem que saber entender também, naquele momento que você está fragilizado, há tantas possibilidades de coisa que ia vir a me acontecer, o que me pegava era a queda do cabelo. Isso que eu ia comentar, Marco. Sabe... Pelo fato de você trabalhar com isso, trabalhar com o lado da autoestima da pessoa, isso te pegou e você foi corajoso e seguiu. Total, mas pegou. E é bom você ouvir pessoas para cima. Eu liguei para a minha amiga do Copacabana Palace, que se curou, que era a presidente lá. Ela falou, eu não estava nem... Imagina uma mulher bela, chiquérrima, ficou careca, usou peruca. E eu não estava nem aí com o que as pessoas falavam. Ela falou, que se lixe, eu queria ficar boa. E entrou na minha cabeça, eu falei, é isso. Eu quero ficar bom. Isso é um detalhe. Então, olha como é importante também, você ter pessoas... Pessoas do lado com energia boa, positiva e... Gente que é para cima. Porque no meu caso, isso pegou muito. Quando eu, ai meu Deus, fiquei careca, caiu o cabelo. Mas depois eu me achava até lindo. Eu vejo fotos minhas do dia no Instagram. Todo ano que eu faço aniversário de cura. Uma coisa muito importante, antes de acabar esse podcast, que precisa falar, tem um livro que deu um awakening, né? Deu um impacto muito grande na minha vida, que eu falo que todo mundo tem que ler, é o poder do agora. Eu nunca fiquei... Se eu te voltasse oito anos atrás, meu Deus, e se voltar? Meu Deus, e se voltar? Eu nunca pensei nisso. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não vivo do passado, e também não fico preocupado com o futuro. Eu vivo o hoje. Isso é uma grande... Porque 90% das suas preocupações nunca vem à tona, não existe. Quando você visita a foto do passado, é para te lembrar da força e da maneira que você deu. Então, não é viver o passado. É só dar uma olhada, uma cheirada lá naquela situação e viver para frente. Sentir o cheiro, o gosto da água. Eu posto essa foto que eu estou na praia, careca, sem cílio, sem nada, mas eu estou dando um sorriso largo, né? E eu sempre ponho Câncer Survivor. Isso é o mundo inteiro ver. Agora, falando mais um pouquinho sobre hoje, né? Eu só queria comentar. Desculpa, diga. Ele falou uma coisa do cabelo. Claro. Eu nunca vou esquecer um dia, acho que eu não te falei isso, que eu estava falando do negócio do cabelo e tal, e a gente estava falando sobre isso no quarto, aí você chegou e falou assim, Fio, não é porque eu perdi meu cabelo que eu perdi minha vaidade. Você lembra? Você lembra? Eu passava perfume, E lembra que ele também ficou muito tempo sem falar nada do... É dizer, não é que uma coisa que as pessoas... Porque hoje em dia, assim, uma coisa que você acaba vendo é que as pessoas vão ficando doentes e vão postando todo dia. É uma coisa que, não sei, cada um faz o que quer fazer com... Mas foi... E assim, a gente respeitou muito. Voltando para a coleção dos Estados Unidos, né? Quer dizer, lá, a pessoa interna acabou, não tem ninguém que fala nada, não tem que ficar... E é um pouco da cultura que eu fui treinado. E ele tinha essa questão importante que, obviamente, não só a gente respeitou, mas a gente reforçou desde a recepcionista do hospital até todo mundo, porque ele entrava, ele andava, entendeu? As pessoas ouviam, né? Mas ficou meses... Só quando ele decidiu, no tempo dele, foi que ele decidiu falar e pronto. Então, obviamente... Não, tanto é que quando ele saiu a capa da vejinha, a minha mãe vai no salão dele, eu nem sabia há não sei quantos anos, e ela chegou e falou assim, você viu isso? Eu falei, não, sim. Mas o teu nome está aqui. Eu falei assim, eu sei que o meu nome está aí. Ela falou assim, mas como assim? Você não contou para ninguém? Ela falou, você não me contou? Eu falei, não. Ela falou, não, mas como você não me contou? Eu vou lá, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu sei. Mas eu sou tua mãe. Eu falei, eu sei. Que você é a minha mãe. Que legal. Mas como é que você não me falou isso? Não, eu não... Sabe, então, assim... E diz respeito, né? É, eu... Isso é seu, né? Exato. E vocês, no caso. Achei isso meio emblemático, né? Sabe, ela ficou super assim. Mas como você fez isso? Como assim? Como assim? Entendeu? Eu estava tratando. Entendi perfeitamente. É, sabe? Essa coisa do paciente não ir... Ah, no fulano, porque ele é famoso, porque ele é bom. Não, eu decidi o fio. Cuidado dele, porque eu gostei no primeiro momento. Claro. Sabe? Então, essa é a empatia, né? A palavra. Isso é importante. Você nem sabia que hoje ele ia ser presidente do soro. Você entendeu? Hoje em dia, olha... Sem saber, hein? Você apostou. Toda vez que eu ligo pra ele, na primeira vez eu vou... Mas mandou energia boa. Porque age energia boa, hein? Não, assim... A hora que ele chegou aqui, você sentiu essa energia aí? Caramba. Muito boa. Muito boa. Isso chama rezar nas madrugadas. Muito bem, parabéns. Isso, você percebe, falando um pouco de energia, Marco, você trata do cabelo das pessoas, você entra em contato com elas. A gente vem de sonho, né? E que nem eu que fazia a capa das mulheres mais lindas do Brasil, de fora, né? Na capa da nova, ela falava, eu sei que eu nunca vou ter o corpo da capa da Playboy, da capa da nova, mas o cabelo eu posso ter. E às vezes a mulher tem dois fios de cabelo. Então, você sabe que nunca vai ficar o cabelo igual o da Galisteu. Mas mediante a verdade, eu posso melhorar muito o seu cabelo. Elas querem eu ter o toque. Então, eu não atendo o celular. Ela é dona do meu... Sabe, eu tenho uma gratidão às minhas clientes, né? E eu me lembro, né? Então, eles falavam, tem que voltar, volta de andador, vai te fazer bem. Eu imagino eles me verem de andador. E aí, um dia, que é o capítulo do meu livro, me liga um vidente que eu tinha ido, que viu tudo. Eu detestei ele, porque ele falou, eu de cabelo preto... É, o vidente? Conta, vamos contar. O vidente viu quanto tempo... Eu fui no vidente, cheguei lá, eu cabelo preto, vaidoso, corpão. Nossa, menina, eu te vejo muito doente de cabelo branco. Quando você vai em vidente, você não quer saber de nada, né? Só lado afetivo. Aí, ele virou e falou assim, é outra coisa. Seu lado afetivo é sempre congelado, mas dinheiro e fama nunca vai ser problema. Eu, tá ótimo, porque pior tá congelado e duro, né? Ele riu muito. Saí de lá, falei pra minha irmã, nossa, detestei esse cara. Ele falou que eu vou ficar doente, que meu lado afetivo... Gente, quando aconteceu tudo que eu fiquei... Quando eu acordei, meu cabelo tinha nascido, minha sobrancelha, meu cabelo todo branco. E faltava coragem pra ir trabalhar de andador. E eles falando, vai, vai te fazer bem. Quem me liga, o vidente. Meu Deus. Você nem lembra de mim, sabe? Não tô querendo nada, não. É só uma coisa. Eu tenho um guru espiritual que eu ouço, né? Falou que é pra você voltar. Que vai te fazer bem. Vai voltar a energia do trabalho pra você. Se não, tua clientela vai toda embora. É só isso. Eu precisava ouvir de fora de alguém. Eu fiquei tão contente que eu mandei um perfume Creed de três pau pro vidente. E voltou. E voltou ao trabalho. E voltei a trabalhar. Quando eu fui, foi aquele chororô. Eles falavam, pode ficar três horas. Eu já fiquei dez horas no primeiro dia. Eu tinha uma escara de 13 por 8 centímetros de profundidade. Você imagina a dor. Todo dia tinha que lapidar e fazer o curativo. Eu só vi uma vez no celular, eu dei um grito. Nunca mais me mostra. E eu ia trabalhar, chegava lá, eu esquecia da doença. Eu fazia o meu dom. E assim eu me curei o pós sair do hospital, né? E as palestras também é uma coisa. Você sempre tem que ter sonho na vida. Um é ter filho, o outro é viajar, o outro é abrir uma coisa. Sabe, quando você tem sonhos, né? Isso é muito importante. Muito mesmo. E o médico de hoje, né? O médico que tem a ciência, mas também é aberto para as coisas do espiritual, né? Da fé. Ele é um médico completo. Ninguém segura mais esse doutor. Concordo plenamente. Então, todos os meus médicos sempre são assim. A botoqueira, né? A que faz o botox, ela é bamba, mas ela é espiritualizada, é bacana. Porque eu só quero... E depois também do câncer eu aprendi uma coisa que é falar não. Antes eu não queria ir em um lugar, ah, não vou porque não faço... Hoje em dia, né? Aprendi isso no Kabbalah Center, né? Eu falo, vou tentar. Porque se você promete no aniversário e depois você não vai e já sabia que você não ia, fica uma interrogação no universo. Então, vou tentar. Boa. Boa dica. Aprendi numa boa. Amiga, não quero. Eu não gosto mais de sair à noite no inverno. Antigamente eu não ligava. Deixa eu esquentar um pouquinho. A gente vai na boate, arrasa. Toma uma cerveja. A verdade, isso mudou muito comigo. E não se preocupar com o futuro. Viver the power of now. O poder do agora do Eckhart Tolle. Biagi, mais umas coisinhas. Fala do seu livro. Você falou que você tem um livro? Eu tenho um best-seller, né? Ele já está na quarta edição, porque como eu palestro muito, eu grafo a beleza da vida. Lá, eu começo pelo linfoma, né? E depois vai esquentando, né? Eu conto quais eram as crenças daquele menino pobre de Pirituba. O que que eu creio? Quais eram as minhas crenças? Como eu fiz para chegar no topo profissional? As decepções. Porque, por exemplo, todo mundo é igual. Todo mundo já foi traído. Todo mundo trai. Todo mundo já tomou o pé na bunda. Todo mundo já foi demitido. Todo mundo já se decepcionou com um amigo. O que é o fator? É aquela frase que eu falo sempre. No fundo do meu poço tem cola. Tem mola. Não tem cola. É você dar o primeiro passo no dia seguinte. Sabe que nem hoje estava um friozinho, né? Ai, meu Deus, fisioterapia. Está tão boa essa cama. Você dá o primeiro passo. Chega lá à vontade. Aparece. Quando você acaba, você fala, pô, valeu, né? Hoje o treino, né? Então, assim é tudo na vida. Eu fico... Pessoas cheias, assim. Ai, eu queria tanto ter um livro. Eu queria pintar um quadro. Eu queria ter um podcast. Mas não se mexe. Ai, mas tem que esperar o momento certo. Eu ser muito bom. Eu era assim com palestra. Né? Então, era tanto dinheiro que me oferecia ou não. Para eu ter falecido, eu tenho que arrasar. Como você destravou, Marco Biagio? Como você pegou e virou essa chave de... Vou começar agora, sendo que não estou perfeito, mas eu vou começar. Primeiro, a vontade de ser... O lance é o seguinte. Ai, quando eu tiver muita criatividade, eu vou pintar um quadro. Não. Começa a pintar que a criatividade aparece. É treinada. É treinável a criatividade. Ela vem à criatividade. Tudo na vida é assim. Estou sem vontade de malhar. Vai malhar, chega lá, a vontade aparece. Né? E saber que a vida é isso. É altos e baixos. Só depende que tem gente... E realmente aquela história que você é influência das cinco pessoas que você convive. É verdade. Totalmente. Eu não suporto gente baixo astral. Sabe? Pô, essas pessoas te sugam. Eu gosto de gente para cima. E uma coisa. E eu também. A leitura. Depois do digital, né? Do Instagram. Todas as pessoas bem-sucedidas que passaram na minha vida. Poderosas. Mas poderosos mesmo. Né? O que todos eles têm em comum? Eles têm o hábito de ler. E eu me incluso nisso que depois do Instagram parei de ler. E na pandemia eu consegui voltar a ler. Não precisa ser muito, gente. 20 minutinhos antes de dormir. Sabe? Faz uma diferença no final do ano. Impressionante. Com certeza. Você tem que mirar em quem deu certo. Boa. Excelente. Querem ter um melhor podcast? Qual é o mais bombado? Não é fazer igual. Claro. Não é? É se inspirar. Se inspirar. O Dr. Phil Schoenberg. Como é que é? Como é que é a história dele? Claro. Ele começou. Claro. E não tem segredo, né, gente? As pessoas veem a minha primeira capa, mas foram 10 anos fazendo foto micada desse tamanhinho que ninguém queria fazer, né? Demais. Aí eu também vejo nas suas redes sociais, hoje o seu salão, bomba normal, muito, né? Com todos os famosos e famosas. Mas você também tem uma linha de cosmética. Era você que tinha que perguntar isso, mas se você perguntou, perguntou mesmo. Como que é essa história? Você é um empreendedor nato também, né? Que eu vejo lá. Uma vez eu fui nascer forrar e vi lá em Nova York, meu Deus, linha de cabelo assinado por cabeleireiro, eu também quero. E já comecei a trabalhar... Faz quanto tempo isso? Faz quanto tempo? Ah, faz tempo, uns 10 anos. E aí quando eu ia lançar, me veio o linfoma. Aí veio o livro. Não dá para eu lançar duas coisas conflitantes. Primeiro é o livro, né? Que livro é uma coisa na vida da gente. Todos vocês têm que escrever livro. Não ganha dinheiro, esqueça. Mas é literalmente o filho... Eu me lembro um dia que eu estava indo para o Rio e eu vou de carro que eu paro na Basílica. E tem um carro lá para andar, né? Caiu o livro no chão e eu tinha espasmo, o livro começou, amassou toda a capa. Quando eu vi, meu Deus, meu filho! E amassava e beijava o livro, até deixar a capa esticadinha. Porque é um amor que você tem. E hoje em dia o palestro autografa 200 livros, né? Então, ele nunca morre. Porque é a minha história, né? Na verdade, é a minha história, mas quem escreveu foi um jornalista brilhante, o João Batista Júnior. E aí a linha veio, né? Hoje em dia é feita por uma grande empresa, a Alphaparf, de Milão, né? Que é com tudo que eu acredito na vida. O mundo hoje em dia, o que é o mundo hoje em dia? Depois da pandemia, em duas palavras. 20 anos, Go Green, Go Digital. Então, a mulher entra lá e essa espuma aqui vai pra onde? Vocês tratam dela? Esse shampoo é vegano, sabe? E o digital, quem não tiver digital, tá morto, sabe? Eu vejo os amigos meus com a minha idade, pô, tenho 40 anos de profissão, sabe? Os meus concorrentes da época pereceram porque... Ai, não tenho saco de fazer Instagram, ai, contratei uma empresa, não adianta. As pessoas não seguem marcas, elas seguem gente. É verdade, eu me lembro daquele oriental que era cabeleireiro, nunca mais vi. Que era da sua época também, como ele chama? Tem que escrever. Você lê? Não, esse ainda faz bastante coisa. Não, não, mas eu não vi mais, porque a gente que faz podcast, eu sou um blogueiro velho, eu brinco com meus filhos, a gente me apaciente, às vezes a gente sabe mais que eles, né? Um dia, lembro que uma colega falou, não, mas saiu essa foto minha feia aqui, não, dá pra editar, né? Eu ajudei. Mas ele eu não vi nunca mais, eu lembro que era da sua época, dois muito famosos, né? Ah, tinha 40, eu tenho 4 décadas, já de profissão. Isso, e você surfou bem nessa onda e conseguiu chegar positivamente. Ele surfava nessa onda mesmo quando ele tava doente. Eu sei, eu sei. Quando ele tava nos períodos mais críticos da internação, o pessoal continuava, nem sabia que ele tava internado, não ficou sabendo por meses, quer dizer, vários meses, né? E o teu time, né? A Mari. Mandava foto pra mim. Eu lembro quando eu entrei na UTI uma vez, que ela tava com o teu Instagram, fazendo as tuas coisas, e era um dos períodos mais críticos, né, da sua longa internação, e ela falou pra gente que aquele dia você tinha acabado de bater 700 mil seguidores. Puxa, olha que legal. Aquele dia, entendeu? Eu nunca vou esquecer, são essas pílulas que acabam, né, que a gente não esquece. Eu falei, gente, assim, pô, tem gente que tá muito bem de saúde e que não tá, e ele tava num estado extremamente pra lá e pra cá e tava, né? Inspirando pessoas. Mantendo, inspirando pessoas. Eu tenho que falar, doutor Phil, que é muito importante pras pessoas entenderem o que é isso, porque o Paulo Gustavo, que era meu amigo também, não teve essa sorte. Eu sou o primeiro sobrevivente da máquina ECMO. Ah, você ficou no ECMO? Explica pras pessoas o que é a ECMO, doutor Phil. Ficou. Boa. Ficou bastante tempo. Ele ficou... É que na pandemia que as pessoas ouviram, acho que pela primeira vez, a ECMO, pra quem não conhece, é que ele é uma circulação extracorpórea, na verdade, é um pulmão. É como se fosse, né, tem a diálise que substitui o teu rim. Aqui seria uma máquina que oxigena o teu sangue. Então, o sangue, ele entra desoxigenado, né, porque o pulmão já não consegue mais oxigenar. E aí, ele vai por essa máquina e ele volta oxigenado, né? Então, ele ficou um tempo prolongado. Pra você ter uma ideia da gravidade do quadro, esse Biage que tá aqui hoje inteiro, nota 10. Mas foi nessa... Mas quando ele tava na ECMO, que a sobrinha dele, a Mari, falou que ele tinha batido 700 mil seguidores. A gente teve um episódio sobre... Eu tinha um negócio inteiro lá. Mas um ponto que o Biage falou que eu acho muito importante, que é uma coisa que tá muito forte na medicina hoje, principalmente na minha especialidade, na hematologia, na oncologia, é que o sobrevivente do câncer. Você até mencionou no comecinho o Cancer Survivor. E de uns anos pra cá, tem tido um foco gigante pra esses pacientes, porque muitos, graças a Deus, cada vez mais pacientes estão se curando, né, estão vencendo, né, sobrevivendo o câncer. A gente não é 100%, mas a gente espera que esse número cresça. E tem que ter um pool, né, uma quantidade de pessoas cada vez mais que estão sobreviventes do câncer. Então você tem grandes centros nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, e agora começando no Brasil, de atentar pra esses pacientes. Porque esse paciente, ele é fantástico, porque a fala dele aborda exatamente isso. Quer dizer, como é que eu, Marco Antônio de Biage, passei por tudo que eu passei, como é que vai ser a minha reinserção na sociedade, porque passou um caminhão por cima, né, o caminhão passou e voltou dez vezes. Então, aí você sai, né, você viu que você não vai, né, você vai ficar aqui nesse mundo, entendeu? E como é que eu vou agora me reinserir profissionalmente, e ele abordou tudo praticamente, quer dizer, tudo que você pega um survivorship, que é chamado esses departamentos, inclusive em grandes universidades, né, de survivorship, o sobrevivente, né, como é que ele se reinsere na sociedade? Como é que ele se reinsere profissionalmente? Como é que ele se reinsere com o seu cônjuge? Como é que ele se reinsere com seus amigos? Como é que ele se reinsere profissionalmente? Como é que ele se reinsere... Não é fácil, quer dizer, a pessoa sozinha, você tem uma cabeça incrível, mas assim, a pessoa sozinha desbravar tudo isso é muito difícil. E a pessoa não volta igual, e as pessoas mudam, e aí você começa a aprender quem é quem do teu circo, entendeu? Muita coisa acontece. Acho que ela tem que se reinserir até com ela própria. E comigo é exato. Acho que essa é a mais difícil de todas. E a mais difícil é a primeira. Exato, então, como é que eu me reinsere comigo mesmo por isso também? Então, se você ver esses departamentos de survivorship, tem psicólogo, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem um monte de profissionais, né, equipe multiprofissional, para ajudar a pessoa nessa reinserção, que não é uma coisa tão simples. Algumas pessoas conseguem melhores do que as outras, mas tem pessoas que têm muita dificuldade. Então, é um ponto assim de que é uma coisa que está pegando muito forte hoje na especialidade. Até porque existem mais sobreviventes em números absolutos, ainda bem, por isso a necessidade latente de ajudar essas pessoas. Mas me surgiu uma outra pergunta agora, por ganho de fio, que nós falamos sobre, você falou sobre a quimioterapia, na verdade foi o tratamento feito com o Biage, só ficou na quimioterapia. Só não, né? Só entre aspas. Teve mais coisa. Tá, não, não, mas sabe o que eu queria que o fio falasse? Você também pode falar, óbvio. Eu não me lembro no conhecimento, no desfecho, mas do tratamento, porque também temos, às vezes, a necessidade do transplante no linfoma. Sim. E aí? Conta um pouco só para a gente fechar toda a parte médica da coisa. Porque a parte de herói, do guerreiro, do sobrevivente, da energia, o Biage já... Sim, não dá nem para falar o que é tão bonito que você fez aqui hoje e quanta gente você impactou. De levar força. De levar força. Muita, muita. Quantas pessoas, né? Ah, tem que ser. Isso é incrível. Mas só antes de você continuar, mas fala sobre isso só para finalizar a parte técnica final, o Poli Doutor. Bom, ele teve a doença inicial, tratou e teve... Está no livro isso tudo, então acho que eu posso falar da recidiva, né? Da recidiva. E tem muita história médica que não vai dar tempo de a gente falar hoje, que está no livro dele, que é um livro muito bom que eu li. Eu ajudei no livro, inclusive fui entrevistado várias vezes pelo João Batista, até para ajudar os bastidores que as pessoas querem saber como é que foi. Mas ele até teria tido, na época, uma indicação de transplante. O problema é que ele apresentou tantas complicações médicas sucessivas, consecutivas, simultâneas, e foi uma coisa assim, e ele rapidamente começou a perder performance, complicação, teve uma cirurgia cardíaca no meio de tudo isso, teve que fazer uma revascularização no meio de tudo o que estava acontecendo, infeccioso, doença, revascularização, enfim. E não dava, ele não era candidato, quer dizer, não dava para contemplar. Então eu falei, como é que a gente vai conseguir tratar isso daqui sem fazer uma quimioterapia, porque ele não podia, ele estava acamado, era uma equilíbrio, como é que você vai fazer quimioterapia? Não dá, como é que a gente vai conseguir tratar isso? Então a gente teve que optar por um caminho que não era de alta intensidade, que a gente chama, o transplante é de alta intensidade, a gente teve que fazer outras terapias, inclusive terapias que não estavam nem disponíveis na época, aliás nem hoje. a gente conseguiu acesso a certas indicações para conseguir controlar esse quadro. Então ele teria a indicação, mas não tinha condição nenhuma de ser submetido a esse procedimento, nem a quimioterapia convencional. Então a gente teve que fazer uma combinação de anticorpos com terapia biológica para conseguir tratar ele durante todo esse período em que ele estava tendo todas essas outras complicações. Imuno também, um dos primeiros. É, imuno, fez, 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 exatamente. Ele fez imuno, depois, então a gente foi fazendo tratamentos que ele toleraria, junto com outras coisas biológicas, alvo, para tratar a doença dele, que foi muito bem sucedido. Então durante todo esse período de complicações, ele foi sendo tratado de uma forma diferente, mas que obviamente foi muito bem sucedida. Então, obviamente, ele não foi submetido a um transplante, mas... Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário o paciente e o sucesso também vai ocorrer com o transplante e vai dar tudo certo. Quando ele forma agressivo, recidivo, o transplante em pacientes que são elegíveis, né? Que tem performance, mas jovens, ele é uma opção terapêutica. É um bom recurso também. Muito bem. Marco, muito obrigado. Aprendeu bastante. Demais, doutor. Olha, a gente, na verdade, é óbvio, né? As coisas que a gente faz, a gente sempre sente muito orgulho e como se fosse o podcast do nosso filho. Hoje acho que foi um dos mais legais, os mais incríveis que a gente pode fazer. Falo por mim, você tá aqui também? Porque a energia sua é incrível mesmo. Então, palavras finais, uma mensagem final, começar pelo fio. Pô, de sopetão assim? De sopetão. De sopetão? Bom, bom de sopetão então. Pera aí, deixa agora. Eu só pergunto, eu sei, mas a gente fica. Pera aí, meu Deus. Pô, de sopetão vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Então, bom, eu acho que o que o Marco exemplifica aqui é essa combinação, essa tríade, né? De corpo, mente e alma, né? A gente parece até um chavão, né? Mas quando você olha e ouve a história dele, ele realmente concatena, ele incorpora isso na luta contra o câncer, nesse desafio que infelizmente milhões de pessoas atravessam, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e ele traz esse discurso, né? Essa fala dele, e obviamente com base na experiência dele, a importância de você ter o corpo, mente e a alma brigando junto com o médico, porque também se a gente pega o paciente desmotivado, a gente vai brigar. Mas, meu, é mais difícil pra gente todo dia, entendeu? A gente vai brigar igual, a gente vai comprar essa briga, vai bater o inimigo, só que a gente precisa do paciente junto com a gente, porque ajuda muito, né? Não só o paciente, mas a nós também, né? Então, eu acho que essa incorporação do corpo, mente e alma numa briga como essa, extremamente muito bem exemplificada aqui pelo Biage, eu acho que isso é fundamental no tratamento e na briga e na luta contra o câncer. Biage, mensagem final. Minha mensagem, quando você olha aqui pra minha cicatriz, né? Ele fez uma tracostomia aqui. Muita gente fala, ai, tem como fazer uma plastiquinha, só avisar isso. Não, eu não quero, eu tenho orgulho, faz parte da minha história, até achar ela bonita. Então, tenha orgulho da sua história e nunca, jamais deixe de acreditar em você, nos teus sonhos mais íntimos do coração, não do egro. E um segredinho espiritual que mudou minha vida, pegue um papel, lápis, não pode ser caneta, coloque onde você quer estar daqui um ano, 5, 10, tá? Dobre, mas detalhadamente, dobre e coloque no Salmo 9. Você vai ver, você ainda vai encontrar comigo e vai falar, mas Marcão, é impressionante tudo que escreveu lá, acontece. E ninguém pode ler, hein? Nem marido, namorado, que a gente já viu a história, marido hoje, inimigo daqui a um ano. Então, isso é você consagrado com o Todo-Poderoso, acredite. Sensacional. Bom, dedicar esse episódio a você que está, nesse momento, tratando um linfoma ou qualquer outro câncer ou qualquer outra doença que você está com medo. Ouça o que ele falou, enfrente esse medo que vai te trazer ao momento da cura. Isso é muito importante. Também queria dedicar a um amigo, Pedrão. Certeza que você vai melhorar. Tranquilo. Certeza absoluta. Sorte de todas as pessoas que te têm como amigo, cabeleireiro. Sorte de todos os pacientes que o têm como médico, Fio, Biagi, muito obrigado. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde. Até o próximo. Moisés, obrigado. Obrigado. Pessoal do estúdio, obrigado. Adorei estar aqui. A gente adorou também. Foi um prazer. Pode ter certeza. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto